Não sei o que é o amor, mas algo nesse calor Me faz parar procurando você Eu sei que não acabou, o ano já terminou Mas e você, onde está que eu não te encontro por aqui? São tantas escolhas, são tantas experiências Mas no fim de tudo que me pesa consciência É saber que tudo que eu queria pro Natal Era ter você comigo aqui perto, coisa e tal Que tal assim, você vem aqui me chamar? Eu fico aqui, até o seu noel chegar E quem sabe o que ele vai nos dar? Junta aqui, vem cá ver O seu presente de Natal Não tem pressa pra abrir, vai lá Se eu pudesse pedir, eu ia querer Que a nossa festa nunca chegasse ao fim Que a nossa história começasse bem aqui Puxi o laço que esconde o que está no coração Seu presente está lá Sempre foi você, sempre foi você lá Vem que eu amo você, eu amo você lá No meu peito eu vou te guardar Meu presente de Natal Ah, hey, hey So every time Quero aqui comigo Because tonight Eu quero o seu sorriso Eu quero ouvir Eu asGame Você me encanta e o seu canto faz no mundo parar Se aqui é tarde, mas eu não quero que vá Ficar comigo até o dia terminar A noite escura é clara com o seu olhar Mas o Natal com você faz o meu peito vibrar Cochilaço que esconde o que está no coração Seu presente está lá Sempre foi você, sempre foi você, love É que eu amo você, eu amo você, love No meu peito eu vou te guardar Meu presente de Natal Fotografias no mural Trazi memórias de um Natal De quando eu desejei Eu esperei tanto pra te encontrar Não sei se é o destino que me faz chamar Ao seu lado tudo foi sentido Eu quero saber, eu quero saber, love Se eu vou ter você no ano que vem, love Nosso Natal vai ficar dentro do meu coração Agora eu sei o que é o amor Você me pegou Um presente sem igual Não tem pressa pra abrir, vai lá Eu só quero pedir Se você puder Que a nossa festa nunca chegue até o fim Que a nossa história seja como eu sempre quis Puxa e o laço que esconde o que está no coração Seu presente está lá Sempre foi você, sempre foi você, love É que eu amo você, eu amo você, love No meu peito eu vou te guardar O meu presente de Natal É que eu amo você, é ser permitido Eu lembrando eu sempre me auxílio